Hoje eu quero gravar para você mais alguns comentários diamantes. Talvez você esteja vendo pela primeira vez, os comentários diamantes são comentários de internautas que nos ajudam a crescermos, porque desenvolvem os argumentos que eu apresento nos vídeos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Quando você se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, além de você receber em primeira mão um conteúdo de qualidade, você estará me ajudando a crescer aqui no YouTube. É muito importante para o Google perceber que as pessoas gostam. Então é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, que você curta o vídeo. Quanto mais você curtir e compartilhar com as pessoas, mais você me ajuda nesse trabalho de evangelização, de educação, reeducação espiritual que eu tenho feito aí com muitas pessoas. Então eu conto com você e obrigado por sua confiança neste trabalho. Agora existem também os comentários pérolas, né? Que é que com esses comentários nós temos que rirmos para não chorarmos, né? Que são comentários assim que infelizmente as pessoas às vezes viajam na maionese. Esses comentários pérolas eu acabo, obviamente, não divulgando o nome das pessoas, porque nós não queremos expô-las, não é esse o propósito, não é? Mas é incentivar as pessoas a refletirem mais antes de escreverem, a estudarem mais a Bíblia antes de opinarem. Já os comentários diamantes são comentários que nos ajudam a reforçarmos o argumento que nós apresentamos nos vídeos. E eu vou gravar, vou continuar gravando essa série de comentários diamantes porque eu valorizo muito o seu comentário. A sua participação aqui no meu canal é extremamente importante, não é? Eu não estou aqui só ensinando com os comentários diamantes dos meus alunos e telespectadores e ouvintes. Eu também aprendo muitas coisas boas, não é? Então eu quero compartilhar com você mais alguns comentários diamantes para fortalecer a sua fé, assim como, obviamente, vai fortalecer a minha fé e o meu argumento. Aqui tem um comentário muito interessante do João Gonçalves Neto, né? Em que ele comenta contra a doutrina da imortalidade natural da alma. Ele falou o seguinte, ele argumentou, não é? A alma pode queimar para receber castigo? Tem célula nervosa para sentir dor? Isso aqui é uma coisa interessante, né? Como que uma alma imaterial poderia sentir dor? Essa é uma questão interessante. Alguém pode dizer assim, não, mas Deus pode fazer isso. Mas nós não temos nenhuma revelação bíblica de que Deus tenha criado uma alma com a sensibilidade de um corpo que possui terminações nervosas. Além disso, que devemos analisar, a Bíblia não diz que a alma será jogada no lago de fogo. A Bíblia diz que o corpo inteiro será jogado no lago de fogo. Se você ler com atenção, por exemplo, Marcos 9, 43 a 48, não é? É um texto muito usado a favor do tormento eterno e para apoiar a existência de uma alma no inferno. Mas, primeiramente, Marcos não fala da existência do lago de fogo hoje. Fala do lago de fogo que existirá no futuro. Tanto que Apocalipse capítulo 20 menciona um lago de fogo depois da segunda vinda de Cristo, que é mencionada no capítulo 19 do Apocalipse. Agora, o próprio livro de Marcos mostra que Deus não vai jogar uma alma no inferno, será um corpo, não é? E aí, por exemplo, no verso 43, você pode depois ler até o 48, Jesus diz assim, E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Então, você percebe, o texto mostra que o ser, com o corpo, com mãos, e depois nos versos seguintes, com pés, vai ser lançado no lago de fogo. Não fala de uma alma no lago de fogo. Então, o argumento do João é totalmente válido, não é? Se a Bíblia mostra que o corpo será jogado no lago de fogo para ser castigado e depois destruído proporcionalmente à sua impiedade, às suas obras, de acordo com Lucas 12, 47 e 48, é óbvio que uma alma imaterial não poderia ser castigada no lago de fogo, porque não há nada na Bíblia que nos ensine que a alma tenha terminações nervosas que proporcionem castigo e dor no indivíduo. Então, eu achei interessante esse comentário do João Gonçalves Neto. Há um outro comentário aqui, que é da Liciene Machado. Ela escreveu assim, Daí passei a valorizar mais a leitura. Só encontro dificuldades porque, ao pegar um livro para ler, logo me dá sono. Daí não consigo ler por muito tempo. Li uma vez, na porta de uma sala, que quem não lê, mal sabe, mal ouve e mal vê. Com certeza faz sentido. Muito bom esse comentário da Liciene. Veja, ela aprendeu com uma senhora que tinha apenas o segundo ano fundamental à importância da leitura. O que isso aqui nos mostra? Ter um curso universitário não significa necessariamente que a pessoa saiba ler. Sabe por quê? E tem muitos analfabetos funcionais. Eles leem e não entendem o que leem. Agora, como esta senhorinha tinha o segundo ano fundamental, porém ela tinha a prática de leitura. E quando a pessoa pratica a leitura, ela está praticando também, obviamente, a interpretação do texto. Quando ela está tentando entender o texto. Então, não estou dizendo que não é importante um curso universitário. É óbvio que é. Agora, não se acomode com o seu diploma, porque o seu diploma não quer dizer nada. Se você tem mestrado, doutorado, mas você não lê e não reflete no que lê, e não consegue tirar as próprias conclusões, continua sendo analfabeto funcional. E aí eu gostei também muito desta frase aqui, que ela disse que leu numa porta de uma sala de aula. Quem não lê, mal sabe, mal ouve e mal vê. É a mais pura realidade. Porque quando você lê, a sua compreensão da realidade se amplia. Até mesmo a compreensão do conflito cósmico entre o bem e o mal se amplia. Quando nós lemos, ampliamos a nossa visão da realidade, nós conseguimos entender que, à luz do texto bíblico, existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. E mesmo que não tenhamos todas as respostas, o fato de exercitarmos a leitura, a nossa mente se torna mais aguçada para avaliar a realidade, para entendermos os fatos e ligarmos certos acontecimentos da nossa história àquilo que a Bíblia já predisse a respeito do assunto. Então, é muito importante a leitura. Eu me lembro de Atos 17, 11, que diz que os judeus cristãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, aqueles cristãos judeus, eles eram nobres. Eles eram pessoas mais nobres que as outras, porque liam diariamente. E uma outra coisa que eu queria comentar com você sobre a leitura, olha que coisa interessante. Muitas pessoas acabam dizendo o seguinte, ah, eu não preciso ler, ou eu não preciso estudar, porque o Espírito Santo vai me ensinar. Eu garanto, além de ser, além disso não ter base na Bíblia, isso é uma desculpa para a preguiça de ler e de estudar. Olha o que diz aqui 2 Timóteo 4, 13, Paulo falando. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Comentando esse texto, Spurgeon, grande pregador batista, disse o seguinte, se Paulo, que era inspirado pelo Espírito Santo, era profeta, sentia necessidade de livros, imagine você e eu. Eu tenho um curso de pregação bíblica, em que eu ensino as pessoas a preparar e elaborar em sermões. E uma das objeções mais frequentes que eu recebo das pessoas que não querem adquirir o curso é a seguinte, eu não preciso de curso porque o Espírito Santo me ensina. Cuidado! A Bíblia não diz que ele vai abrir a sua mente e colocar conteúdo ali do nada e de graça. Jesus diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo o que ele havia dito. Então, se João 15, 26, João 16, 13, João 14, 16 mostram que o Espírito foria lembrar, quer dizer que ele só vai lembrar aquilo que você conhece, o Espírito Santo não é um estímulo para preguiça mental. Simples assim. Se fosse, Paulo em 2 Timóteo 4, 13 não sentiria necessidade de livros. Então, leia. Leia para que você possa crescer como pessoa, como cristão, para que você possa compreender melhor a realidade da vida, inclusive. Então, este comentário aqui da Liciane foi muito interessante. É um comentário diamante, com certeza. Vamos aqui para mais um comentário do Clayton Yank. O Clayton Yank também fez aqui um comentário muito interessante que disse o seguinte. Hebreus 8, 1 e 2 diz. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Portanto, Paulo ensina que Cristo, de fato, ministra num santuário celestial. Agora, ele cita Hebreus 8, 8 a 10. Ou seja, ele está defendendo aqui a doutrina do santuário celestial, onde Cristo intercede por nós e é também nosso juiz. Em Hebreus 8, 8 a 10, o apóstolo repete o texto do profeta. Jeremias, em Jeremias 31, 31 a 33. Em Hebreus 9, 24 é dito. Portanto, aqui a conclusão dele com base nesses textos. A nova aliança consiste em crer na intercessão de Cristo no santuário celestial e na vida coerente com seus mandamentos, conforme o próprio profeta Jeremias, muito antes de Cristo, já previa, acerca da igreja cristã e que Paulo, bom tempo depois, confirmaria. Muito interessante esse argumento. Se Hebreus 8 defende que Cristo é o nosso intercessor e sumo sacerdote e ministro de uma nova aliança, se no capítulo 9, verso 24, fala de uma nova aliança, tendo como base a nova aliança prometida em Jeremias 31, 31 a 34, E se tanto em Jeremias quanto em Hebreus fala que Deus imprimiria as suas leis no coração, isso significa que na nova aliança a lei não é abolida como parte do estilo de vida. A lei é abolida no seu aspecto condenatório. Quando Cristo morre na cruz, a lei não pode mais nos condenar. Agora, como estilo de vida, a lei não pode ser abolida. Por quê? Porque na nova aliança, no novo acordo de Deus em nos salvar, a lei faz parte como estilo de vida, como ele diz aqui, como parte da vida coerente do cristão que aceitou a graça de Jesus. E aí ele segue aqui no comentário, dando outros textos bíblicos, que eu não vou ler agora por causa do nosso tempo, mas um deles é Apocalipse, capítulo 14, verso 12, que mostra que o resultado da fé em Jesus é uma vida coerente com aquilo que Cristo ensina. Isso não é impecabilidade. Nós erramos, nós pecamos. Agora, com a graça, nós vamos recebendo uma transformação que é diária. Seremos impecáveis? Não. Mas a cada dia nos tornaremos pessoas melhores. E isso se reflete na obediência a Deus. Tá bom? Muito bons os comentários aqui. Teremos outros, obviamente, para tratarmos de diamantes. E em breve teremos a série também das pérolas, aqueles comentários que alguns internautas acabam viajando na maionese. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho com as notificações. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com os amigos para juntos chegarmos mais longe. Tá bom? Receba o meu abraço carinhoso. Deus te guarde. E até o nosso próximo estudo.